Esse é o coelhote dos Fuxo, tá? Respeita, amiga Tem que respeitar Tem que respeitar Movimenta Experimenta Me dá o cu como se fosse sua buceta Então vem mulher Quero ver se tu aguenta Mola gostosa Que é que eu faço com a renda Que é só bandido E ba-ba-ba-ma Sua limpeta Tenta pro a orelho Mas vem sem fazer careta Vem tão dorelho Mas vem sem fazer careta Vem tão dorelho Vem tão dorelho Vem tão dorelho Tenta só no enta Mas não pode, mas não pode, mas não pode Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gosto do rosto Mas fica bravia quando eu gosto do rosto Mas fica bravia quando eu gosto do rosto Seita pro orelho mas vim sem fazer careta Seita pro orelho mas vim sem fazer careta Apeita, 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 apeita Como me deem que vai, já tá só me inventa Mas fica bravia quando eu gosto no rosto 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 Amém.